eu terminei de de fincar os morão da seca né os tocos da seca os morão né agora olha isso aqui ó você pode ver a carreira aqui ó velho mostra a carreira aqui ó carreira de morão aqui a tela naquelasinha lá é que ela tem 18 metros né e daqui lá tem 30 e 35 metros daqui até na vida goleana lá então acabei de fincar uma parte da seca já está pronta em balaústria só que o rocó vai colocar tela né tela mais fácil né olha lá que lá é balaústria coloquei a gente passa lá em cima lá que é uma chácara a chácara então tava tava observando assim porque que o furacusa furacusa é o furacusa é aí não deu certo né mas quando deu certo aí eu vou eu vou fazer a seca né eu fazer a seca por causa do fuçar russa fuçar russa por causa do fuçar russa ah meu velho por causa do fuçar russa ela tá muito com as a quantidade de banana que o nosso fuçar bunda usava lá na traseira só que não é caipira não né é usava banana na traseira ela aqui ó ó mamão produzindo mamão maduro produzindo é rapaz que graças a deus eu tenho uma fatura olha lá tá vendo lá lá onde eu moro aonde eu moro porque que onde eu moro lá minha casa minha casa minha casa é é feita de tijolo por causa que além de feita de tijolo é feita de cimento também antigamente fazer de sangue de baleia né de sangue de baleia de mármore de mármore de pedra mármore então aqui extended liberada rubber acho que mandando seu serinho ó tá vendo aqui o que é pet se seringa rapaz não é assim ela é uma seringa da leite não que da leite e mim. dispersos dava leite tenho me dá uma metacinha, me dá uma metação dos meus filhos né, isso aqui dá leite mas para fazer seringa, quem não sabe o que é seringa e dá leite não é igual a mulher, igual porca, igual essas coisas mais, dá leite, vaca a gente bebe leite né, que dá leite para fazer a capa de peru, que usa, usa para evitar criança, criança não nascer não nascer com furicicado, furicicado é, não nascer furicicado né, então eu vou fechar aqui porque, porque que eu vou fechar aqui, porque eu fecho aqui, o cachorro não sair, porque se o cachorro sair o que que vai acontecer, ele vai ter que, você vai ter que buscar ele na corda, porque o cachorro ele é domesticado ó, tudo recuperado gente, ó, eu fico contente ver, 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 ver a minha, a minha cultura é, eu dei um, olha lá, olha o tamanho de açaí, tá vendo, ali é buriti, olha lá, o tamanho de buriti, olha lá olha lá, aquele lá é pé de buriti, olha lá, aí ó, aqui tá, que graças a Deus rapaz, tá tudo recuperado, plantado olha o tamanho de buriti, ó, o primeiro buriti que eu plantei, ó, fica com um ano e pouquinho ele cresce pouco, ele cresce pouco, mas ele cresce muito, mas ele cresce muito, eu não, eu, eu, eu com certeza aqui, o primeiro cachorro de banana que deu aqui, ó, com certeza e eu não vou, eu não vou ver isso aqui mais porque, 63 anos, pra ver os buriti produzir, há 35 anos mais ou menos, né, então, é, esse aqui é o embigo de banana você pode dizer que, ah, parece um coração de banana é porque o coração de banana, você, você, você pega ele aqui, ó, e limpa aí, tira umas duas cascas aqui né, das capotas aqui, aí cozinha no arroz, eu não tiro a noja não rapaz, deixa o homem saudável na cama, deixa o homem puxando até a bunda, puxando até a bunda, puxando até a bunda, tá já, isso, aquilo ali, é pra aumentar a tesão da mulher, ó, 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 ó o tamanho de pedra essa aí, ó, 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 o tamanho de pedra essa aí, um ano e pouco plantado, entendeu já essa aqui é erva moura, tá vendo aqui, já é erva moura, pra que isso aqui é erva moura cozido por Maria Pretinha, tá vendo aqui, cozido também por Maria Pretinha pra que que isso é, pra dormir, rapaz, você pegando um punhadão desse assim de dia é na boquinha da noite você ficou jogar na boca assim né que se você mandar uma aguila te dá um maqueta e dá uma porrada no pé da frente que dorme a noite inteira aí eu comecei uma durinha mas só que o passarinho não deixa já é para dormir maria pretinha para dormir tá você que tem insônia você que tem tudo que tem coisa insônia então você tem que tomar maria pretinha é eu tô tô passando aqui no tempo aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó ó isso aqui é o jaburrasteiro tá vendo que é o jaburrasteiro você pega isso aqui ó ó ó a memória direitinho você pega daqui como é e ai ai e essa dia de 10 pro grito da mulher deixa a mulher fogosa a noite inteira você tem que tá você tem que ter uns dois litros de pulsar sua sorte desculpa pra aguentar o tramo tá aqui cacau tá muito legal tudo pegado gente tudo pegado no dever da prefeitura olha lá cacau olha lá tudo recuperado também lá né aqui ó ó ó ó ó o kiá produzindo o kiá pérdeo em batata ferde, inhame ferde, como vocês estão vendo aqui, olha lá a câmara, a câmara no motoramento, olha lá lá, a câmara no motoramento, ah meu velho, a câmara no motoramento o pai se gardeu na vida gente, acho que na hora, na hora dessa tesão, pô, o filho da mulher então tá aqui ali pretinha já isso aqui deixa eu ver, caiu o negócio aqui ó já isso aqui tá vendo aqui, isso aqui já é o isso aqui já é o, a mulher cortou cara, viu o vento derrubou, isso aqui é o talho de jurubéba pra que jurubéba velho? rapaz, você pega isso aqui com um zinho na água de sal e com uma colher no almoço, na janta não tem pano branco, não tem micó de pedra, não tem nada que não cura olha também, a mulher que tá perdendo o almeirão aqui ó perdendo o almeirão aqui é a minha piscina né aqui é o galo aqui é a minha piscina almeirão que hábito tá aí perdendo e a taioba rapaz vou mostrar a taioba pra vocês olha que bonito ó taioba rapaz taioba a mulher que corta um pedra não sei pra que coisa, ela corta rapaz corta e deixa o gado aqui ó que taioba ó pra que? pra osteoporose olha lá, taioba rapaz, tem muita taioba aqui osteoporose inhama é antibiótico né inhama já o o a taioba já pra osteoporose o que que é osteoporose? é dentro do orro da gente é o que fabrica o sangue que fabrica o sangue o que acontece? pra fabricar o sangue às vezes é você come alguma coisa que que não ferre bem aí você tem que tomar um substituir com remédio natural ou caseiro ou vou comprar na farmácia e aí o que que é osteoporose? é é criar uma esponja dentro do osso assim vai ficando a parede de osso fina aí se torna mais frágil a quebradura aqui ó tá vendo aqui? ó que embigue de banana vocês tão vendo aqui embigue de banana esse aqui tem que comer rapaz comer pra você levantar o teu tesão aí aí eu vou falar um caso esse tempo atrás na chácara a minha chácara sabe não sei se vocês estão sabendo que é recebi mais de 15 mil pessoas a minha chácara recebi mais de 15 mil pessoas querendo saber a maneira que eu trabalhar na floresta a maneira a maneira aqui ó a maneira a maneira de eu trabalhar na floresta e outra também a com remédio natural eu era o maior raizeiro quer dizer médico analfabeto perdi na floresta Amazônia mais de 15 mil pessoas passou mais de 15 mil pessoas passou na minha propriedade querendo saber a maneira de trabalhar o que acontece o que acontece como eu era o maior raizeiro médico professor pardal cientista perdi na floresta Amazônia dessas 15 mil consegui duas mil querendo saber sobre tratamento de natural essas coisas a mais e eu consultava as pessoas e receitava o remédio natural né e e muito delas receitava isso aqui em bico de banana pra tesão do homem e aquele jambu raci lá é pra tesão da mulher receitava a pessoa é cozido você faz o farofão assim e come né e e toda a equipe reportagem toda a equipe reportagem passou na minha propriedade toda a equipe reportagem passou na minha propriedade toda a reportagem de todos os canais de televisão a pessoa que é na minha propriedade vê aqui em baixo que não é o brostal não é o saco brostal não é é é aqui tá vendo aqui essa corba aqui ah meu velho essa corba tá bonita a corba da mulher tá bonita não tem um furadinho ah velho me fala o segredo da cor ficar sem furadinho aqui vou mostrar o segredo pra vocês ah velho mostra pra vocês aí ó olha a corba não tem nem um furadinho ah meu velho não dá furgão não não a vez dá furgão você tem que arrancar o pé e jogar fora tá vendo aqui aqui ó olha o tomatinho faz tudo que em casa pega tomatinho pega o tomatinho e joga na boca como você pega a cor também não tem nada que você só faz assim para ver se tem alguma lesminha e aí estou comendo aqui você vai sentir o bapho que estou falando isso aqui é roupa usada como é pepega e não é para distribuir aí eu fiquei com preguiça de lá pegar o boané eu coloquei uma calcinha de criança aqui aí como que essas plantas é bonitinha como que está bonitinha intercalado horta mandala é assim eu tinha uma horta mandala na minha propriedade tinha um bondinho com gente na floresta com reciclagem um sanitário compostado para aproveitar o cocô humano não para comer para fazer uma através de minhoca para fertilizar o solo e as plantas uma calcinha com mais de 3 mil litros com mais de 3 mil litros com 3.550 garrafa pet é chamado museu que conta a história de ouro preto a primeira marca que veio com ouro preto eu tenho uma horta mandala aí vem a horta mandala em quase 3 mil litros de vidro quase 3 mil litros de vidro 3 mil pneus está sendo reutilizado filtro biológico da comédia isso aqui ó horta mandala é o estilo horta mandala que pode ver que é cheio de curva cheio de curva ah velho mas pode que é cheio de curva assim pode que você fez cheio de curva assim para lograr os invasores os insetos como eu vou explicar para vocês vocês estão vendo aqui que ali folha olha que ali folha não dá cabeça só folha é uma folha é uma folha tá vendo serraia serraia isso é tu como não cara e outra é um remédio olha lá o confreio olha lá o confreio que lá é o confreio o ameirão é o ameirão selvagem é bom para o estômago é bom para o estômago olha lá sarsinha aí ó ar de folha aí ó tudo intercalado um remédio ah velho tudo bem aqui ó ó talã pimenta ó talã pimenta ó o invasor não come isso aqui ó um que é cheio de água o outro que é um sabor diferente tudo é tudo é tudo que o homem faz remédio os invasor não comem por quê não comem porque não é o objetivo deles eles voam aqui ó pega aqui os invasor vem vem para comer uns por grilo gosto de cor gosto de comer tudo mas ele vai encontrar aqui em cima ele vai criar o laser ah velho e vai focar embaixo a parte de um metro e meio a dois metros que vai voar ele vai encontrar o remédio vai cheirar a couve mas mesma coisa esse negócio está errado aqui cara minha mão tá doendo esse negócio que tá errado rapaz não tá certo não anda um pouquinho e já sai fora porque é curvado pode ver é feito um canteiro cheio de curva logo o bicho ele pensa que tá no meio do canteiro e já tá fora aí lá vou continuar aqui mesmo já tá fora e outros remédios remédios naturais outro tipo de planta você intercala chama você intercalar aqui ó tá vendo a couve aqui que é couve ali ó a lorna aqui ó lorna então você só consegue enganar os bichos aqui mas não beba você só consegue enganar os bichos através do através de planta tá intercalado e canteiro curvado porque eles eles vai voando e pensa que tá no meio do canteiro e já tá fora então é assim que se faz olha o bichinho olha o bichinho ali ó rapaz eu comprei esse negócio aqui setenta reais a asa já quebrou entendeu como é que é é amigo meu passou pra trás passou a perna aqui ó ó tá chupando o bico do outro ali ó então eu tô dando uma passadinha no tempo aqui pra vocês tá entendeu aqui ó vamos ver aqui aí contar uma história pra vocês o que aconteceu aconteceu tá vendo lá aquele cano lá lá embaixo tem um registro que abre lá que registro lá deixa eu mostrar aqui esse chapão lá lá embaixo tem um registro lá embaixo tem um registro aí você abre lá mas tudo ali pra você abrir lá você tem que descer lá embaixo e abrir e aqui não você tira esse cano aqui ó e a água vai embora rapaz mas é um ruido de muito mesmo é uma coisa do botão da mulher assim ó entendeu aquele ruido de muito forte aí e me sugou a piscina ali me sugou me sugou e eu fiquei gritando rapaz fiquei uma média de 4 horas 4 horas dentro do do dentro d'água e eu gritando a mulher mas mas só saia boia pela bunda só saia boia pela bunda porque dentro d'água a gente não grita mas pela bunda sai boia né então aí aí comecei a gritar a mulher veio aqui veio ali viu eu viu eu lá aí me puxou me puxou rapaz vem aqui correndo aqui ó e pega o alicate lá o alicate fica lá pegou o alicate lá entendeu e a mulher além de me socorrer não entendeu me socorrer não pega o alicate e puxa o meu bigolinho meu bigolinho quando está frio assim quando está tomando banho é muito suado fica desse tamanho assim a mulher pega o alicate e puxa puxou assim rapaz deu 30 cm deu 10 cm mesma coisa de um mesma coisa de um coca cola ali mesma coisa maiorzinho um pouquinho com absurdo assim né mesma coisa de de cavalo né ela se preocupou com que eu morresse não ela se preocupou com o bigolinho né aí ele viu que esse troço é um grandão assim esquisitão assim rapaz ah não meu Deus do céu vou ter que fazer massagem nesse troço pra voltar ao normal aí me puxou pela perna me puxou pela mão né mas antes disso antes disso isso aqui ó tá vendo aqui isso aqui é calcinha isso aqui é calcinha de criança que eu coloquei no guarda-moné essa parte aqui tá vendo aqui tá careca tá vendo aqui não era careca não meu cabelo vinha no ombro aqui ó aí ao sugar lá escapelou chama escapelado né a água sugou sugou e saiu aqui pra cima aqui ó saiu tudinho aqui ó eu fui pegar lá o pedaço aqui o trampo aqui ó rapaz saiu com osso e tudo com osso e tudo foi para lá ai meu deus cura 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 aí na mesma hora rapaz peguei a a a o trampo assim grudei assim tá rapaz grudou sarou não sei se a mulher costurou não sei se nem sarou na hora o trampo escapelado ai meu escapelado rapaz só que eu fiquei careca ó o cabelo ficou foi embora o cabelo ficou careca né aí a minha mulher rapaz me leva lá lá para a cama lá rapaz me leva lá para a cama lá e e senta em cima do bigolim que já era bigolão virou bigolão não era bigolim mas virou bigolão rapaz rapaz senta em cima e faz massagem aqui em mim aqui ó rapaz deu umas quatro cinco massagens cada massagem que eu fazia eu usava e virava eu usava e virava eu falei mulher mulher você vai morrer além de eu morrer você vai morrer também eu falei não fazer massagem rapaz e vai e vai e vai aí pensa que não rapaz a a a a a a língua dela sai para fora não é mulher você tá calendo para fora sai para fora e não seu bigolim que tá saindo aqui rapaz disse que o bigolim meu tá saindo aqui entendeu aí eu falei mas que bigolim ele falou não o bigolim seu tá saindo aqui ó né tô sentado em cima ele falou não é aí eu tô sentado em cima e o bigolim seu tá saindo aqui ó olha para fora aí rapaz umas três ou quatro coisadas assim massagem quando ela parava entendeu e eu falei mulher mulher vai morrer junto comigo mulher mulher vai morrer junto comigo não fazer massagem aí aí ela saiu viu aquele troço branco assim nem aquele 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 creme branco tudo escorrido aqui do lado aqui eu falei uai mulher que que você passou não é um creme um creme branco um creme branco entendeu um branco né então é aquele troço grosso aquele branco troço grosso que passou né aí 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 diz ela que dava cada urra assim rapaz rapaz deu umas deu umas quatro cinco gozado na família quatro cinco gozado na família gozado na família então aconteceu isso aí então eu moro aqui rapaz eu moro aqui na linha do tempo rapaz lá tudo é chacinha ó entendeu então eu não gosto de falar a verdade que uns tempos atrás minha onça me comeu a onça me comeu me comeu me comeu ah meu deus a onça me comeu rapaz a onça vai e me come me engoliu com tripo e tudo engoliu com tripo e tudo ao engoliu com tripo e tudo eu tava aquela nega aqui ó aqui 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 é minha nega essa aqui minha nega ela tem esse negócio aqui. o problema dela é esse aqui e virou aí rapaz quando viu a onça me comer o que aconteceu ? mais serraia aqui quando a onça me engoliu engoliu com facão e tudo olha o facão olha o facão o facão está tirando com o meu filho me dá para tirar um pouco aqui onde ela colocou um pouco mas tá por aqui a fora meu facão e tudo aí quando eu me engolir o facão e tudo eu vi a as costelas dela limpinha por dentro eu grudei na costela dela lá dentro e peguei peguei o joelho assim e aí ela me jogou para fora me jogou para fora também fiquei careca o espelho meu corpo todo dia tudo igual joão não sei que joão já ficou branco da coisa coisa da baleia eu já fiquei branco no estômago na mulher eu fiquei branco na mulher da onça e a onça imediata rapaz que aconteceu e me jogam em cima do meu de abeia em cima do meu de abeia entendeu em cima de um chão de abeia que eu tenho que eu tenho na chaca conhecido aí vocês vão ver toda a reportagem do brasil inteiro que passou na minha verdade aqui embaixo aqui não é o prostal não é o saco postal não rapaz o que é isso é uma história verítimo verítimo mesmo falei que eu falei que eu nasci embaixo do francismo que eu coporando eu nunca estudei né mas eu sou eu sou o gênero vou falar depois e aí rapaz o o o o vai vai a a a a onça me joga dentro do chame de abeia aí rapaz as abeia abeia me pega rapaz a abeia me pega rapaz a peca da bundão rapaz moço deus a peca da bundão cara já que tá rolissona assim falei eita meu deus do céu é hora é hora agora é minha vez mas me pega rapaz acho que me umas 500 milhões de abeia me me pegou uns 500 milhões de abeia me pegou me pegou e me carregou me carregou me soltou lá em casa de novo a mulher de novo a mulher a mulher pensando que a mulher vai cuidar de mim não foi limpar logo no bigolinho deu de novo e massagem eu não gosto de que a mulher faz massagem no bigolinho de jeito nenhum não pode ficar mostrando né rapaz você sabe o que é então aí rapaz aí é aconteceu esse fato que a outra comigo eu quero dizer o seguinte que eu era o maior cientista professor pardal o gênero pedido foi a amazônia fabriquei em 85 86 fabricou um motor pré combustão externo quer dizer interno para funcionar a óleo de cozinha a primeira óleo de cozinha quase não existia para queimar as coisas existe óleo mamona que é um zinho depois comecei a usar óleo de cozinha depois o óleo disso funcionou muito bem né eu fui preso ele fala um monte de merda para o delegado não soltava eu fabriquei um carro e coloquei esse motor fui sair na rua no sul de mato grosso fui preso aqui e ouro preto que bem 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 aqui ó não dá 100 metros aqui ó onde eu tô aqui agora que eu tô aqui para o tratamento minha esposa tá fazendo tá fazendo é aquele negócio de eu toda semana eu minha esposa tem que ele tem um postinho o médico colocar um pinão no traseiro da nossa assim no nosso traseiro assim rapaz muitos gostam eu não gosto não porque tem que colocar ela que vai dar uma frescura muito violenta tá a minha esposa gosta de frescura que o médico coloca no traseiro dela eu não gosto não muito lá gosta eu vou falar francamente não gosto de jeito nenhum do teste aquela frescura que o médico coloca no traseiro na minha traseira o meu nome é fisiotoropa fisioterapéutica fisioterapéutica para nós conseguir andar senão não anda a nossa coluna tem a coluna não a nossa suan tem os carretel são assim a sua e entra aquela suan aquele carretel tem uma um disco se espessa uma moeda o médico é uma moeda e eu tá faltando alguma moeda daquela lá agora moeda é um líquido um litro grosso que fabrica o porra sozoide que fabrica o porra sozoide então aí aquela aqui lá sumiu sumiu eu falei tempo médico eu não caguei ela não não caguei ela não que sumiu então fica assim é suando suando carretel um carretel diretamente se dói ela tem que o médico tem que lá colocar aqui lá para empurrar assim que estou no traseiro da gente assim para conseguir andar não fez cura isso é tremido um tremido de choque e aqui em jain ouro predoeste hondônia fabriquei um um motor pré-comostão externo para funcionar funcionava água fiz um carro excelente qualidade até esse carro vim de parou do santo era deputado estadual na época esposa de ignorar o doutor luiz antonio da silva dinheiro do DR que trabalha no DR na época hoje tinha 88 né aí tirar para mim esse carro esse carro para mim tirado preso estava preso o carro para mim né e e aí fabriquei a um helicóptero primeiro voo também tudo em 88 foi o primeiro voo para eles ativar se não ia preso também né então é assim rapaz eu era assim e fabriquei a primeira rádio ouro preto só pegava uma beleza mais mil metros só em volta aí fui com dois tec aqui ouro preto e eles me deram umas pecinhas para aumentar a potência deles que vocês fabricavam na época eu fabricava rádio cara a primeira rádio fabricado em ouro preto era do leo leonino né hoje tá vivo bom para caramba mora perto da imatela e até poucos dias agora eu conversei com ele pessoalmente e sempre quase todo dia eu converso com na redes sociais pelo zap zap né então é assim e é porque essa rádio aumentei a potência dela mas só pegar até coteco rapaz quando a pessoa aumentar o volume assim pensa que não do nada não tinha alto-falante toca disco toca-fita até rádio amador televisão estourava tudo tudo estourava o fundo ao fim do outono jogava longe ao fundo e aí eu até já tirei essa rádio esse tempo atrás nem ouviu um camarada que o meu irmão ali mas o outro rapaz não vou falando dele é um dos melhores locutores no estado de rondônia e ele me chuca nessa rádio então é assim tá eu era assim vou continuar assim meio loucão assim mas não é não é um é um é uma passagem no tempo é uma passagem no tempo recordando o meu 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 por que que fui preso né por que que fui preso então então daqui a pouco eu vou vou estrear a minha a minha geringonça né que eu fiz aqui pra vai tirar depois que funcionou o chucura chucura quer dizer que chucura quer dizer que a minha careca minha careca chucura aviso quando tem que limpar né porque os mosquitos caga aqui quando caga que escorre essa escorre aqui a gente pode até comer mas ele tá aqui não dá pra comer porque é meio é meio retardado né eu eu vendo no meu tempo né então eu tô aqui recordando o passado né é uma viagem no tempo né né que o professor pagava dizer que o seguinte né eu sou meio loucão assim eu trabalho com a calça caindo um rapaz eu sou assim vou continuar sendo assim eu moro numa casa luxuosa que você viu minha piscina né eu mesmo faz também que fabrico tudo né tendo maior para soparar o gênero de seteira floresta mas a fábrica de tudo né é e outra a minha casa também aqui ouro preto parece do Brasil a maior casa tecnológica que você possa imaginar tudo aqui funciona ela é ela é ela é funciona do 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 o painel solar né ao painel fotovoltaica né funciona mostrar para vocês e ela funciona ele pelo celular que tem celular aqui ó tem esse celular aqui ó só serve pra pra aqui estão vendo aqui ó sei lá aqui ó só funciona ó como vocês estão vendo aqui ó é toda minha casa funcionar daqui eu posso testar luz posso testar tudo que se eu não posso imaginar aqui na propriedade do celular na internet via remotamente mostrar para vocês aqui ó minha casa a casa é simples simples mas ela é alto tecnológico tecnológico né e aí ó aqui tá vendo aqui ó forno todo mundo tem que estão estão vendo aqui né aqui ó todo mundo tem bancada demais né mas o fogão é indução o fogão aqui ó ela esquenta sem fogo não esquenta você pode tá queimando a panela aqui ó você coloca a mão aqui tá gelado aqui ó sem botar gado mas o fogão de barrigão debaixo dele vai para quatro anos o joão o joão o joão o joão de gás aí ó vai para quatro anos também lá embaixo então quatro anos minha casa toda controlada controle remoto como vocês estão vendo aqui ó portão aqui ó controle portão luz tudo controle remoto tá aqui ó ó isso aqui é ó o painel solar tá vendo aqui que é um inversor aqui vem vem da da placa solar dois fio ali ó vermelho e preto em cima lá vem da placa solar a bateria tá aqui que vocês estão vendo aqui a maior casa tecnológica aqui ó vídeo porteira ó ó acendeu aqui ó lá lá fora é coisa não dá pra ver mas é ela lá fora né ah mostra lá fora sim tá internet fibra ótica já tem ouro preto né que é geladeira né como vocês estão vendo aqui né como vocês estão vendo aqui é aqui é ó lá duas lâmpas vou acender a 12 volts acendeu a 12 volts acendeu a da ceron e 12 volts vamos estomando pode ver aqui ó ó tá vendo aqui então eu vou aqui é isso aqui é é é o meu banheirinho simplesinho mas é arrumadinho cara arrumadinho porta de imurideca como vocês estão vendo aqui né agora eu vou mostrar pra vocês a câmera todo motorado por cama aqui vocês estão vendo aqui ó tá vendo aqui ó ó ó é na cama aqui ó a cama tá vendo aqui a câmera aqui só tem nove câmeras e tudo que é câmera mas tá em oculto tá oculto aqui já é a televisão aqui já é televisão ó aquilo é da chácara chácara no fundo tá vendo ó ó tá vendo aqui esse que a rua a hora de fora que do do vh é do dvr já essa aqui da cama inteligente passou em frente ela manda um sinal para mim a pita faz um pão perdoa é só é só eu querer aqui tá da garagem aqui da cozinha dura cozinha esposa dura cozinha duas do fundo da casa essa aqui ó e e perto daqui dentro do fundo da casa não tem mais câmera oculta que não pode pode ficar revelado não cara não possa revelado não então é isso aí tá eu vou desligar aqui é todo é todo motorado todo motorado via satélite todo motorado a a vantagem a vantagem dessa câmera aqui ela é interligado cara passou na frente meu filho veja lá lá tem um outro colega na delegacia lá tem um colega na dele